Música 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 Eu ganhei nesse jogo Foi muito lindo Música 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 Eu sei, amigo, eu sei Não, é um iPhone É muito fácil participar, amiga Tá muito bem pra trocar esse telefone aí teu Tá muito bem, eu já olhei várias vezes que não tá prestando Como é bem que faz, só se tá seguindo Eu tava aqui no vídeo Tá bom, amigo, que eu tô fazendo vídeo de maquiagem Já tá bom, viu? Porque eu tô fazendo vídeo de maquiagem Tá, não se esquece de participar do sorteio Que eu vou fazer uma minha iPad de aniquilagem Tchau, beijo, amigo, até bom Oi, amiguinhos, amiguinhos Eu tava falando no telefone em casa da minha mãe E vocês, aneguei Quer ganhar um lindo iPhone 15 É muito fácil participar É só seguir todas as flagrinhas que tá aqui no meu canal Agora eu vou fazer o vídeo de maquiagem de aniquilagem É um negócio que é a de que linda Olha Tem vários peixes Tem um peixe de um sonho Olha aqui, ó Tá vendo? Gente Tchau, tchau, tchau 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 Agora vamos começar passando o pó Pronto, já tá bom Eu vou passar Sombra um branco É o Samé É igual o de Andalicó Pronto, gente Olha como ficou Tá vendo? Agora vamos Vamos escolher Vamos escolher Vamos escolher Amarela Maravilhoso Usos Vamos escolher Um Vamos escolher Vamos escolher Um Como escolher Orado O Citar Os tá ficando maravilhosa essa minha batalha de unicórnio olha isso, eu tô chique, olha meus olhos agora eu vou passar esse amarelo aqui em baixo e aí gente, eu tô parecendo uma rainha dos anicórnios hum, vou rolar aqui um pouquinho e eu vou eleitar peraí, eu vou fazer isso daqui pra passar uma máscara no fim filha, fale seu recado aqui no sorteio do iPhone inserei bem olá galerinha do canal da Juju não esqueçam de participar do sorteio é muito fácil é só seguir todas as regrinhas aqui na descrição do vídeo primeira regrinha ser inscrito em todos os canais participantes segunda regrinha preencher corretamente o formulário é isso aí galerinha, boa sorte participem galerinha, é o sorteio do iPhone para finalizar eu vou passar o batal eu vou escolher se é esse ou esse hum, eu quero esse que é muito vermelho julho, você está usando a maquiagem da mamãe quando ela vê Tá muito engraçada A sua maquiagem, Juju Que coisa feia Eu vou dizer pra mamãe Que você tá rindo de mim Pra deixar de castigo Eu já acabei a minha maquiagem de unicórnio Falei como eu tô Beijinho da Juju Tchau Gostaram da minha maquiagem De Muito like, like, like Pra Juju E deixe o seu joinha Assiste o vídeo, se inscreva Tchau 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 Tchau